É o meu Spagnuão É o meu Spagnuão É o Bahia do que ele É o meu Candacopank Sabendo o meu dodo Se sempre há muito sentido Tem ninguém Tem ninguém disser O meu agora é o meu Se não me luta se não me luta Se no meu coração Eu não devo a ver Amor 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok E aí E aí Obrigado.